Agora, Lídia, um assunto também que está chamando a atenção no Brasil é a história do PSL versus o presidente da República. Ele, Valdo, o presidente deve ao partido um abrigo para se eleger. Mas também, sob a perspectiva de Bolsonaro, o partido deve a ele o fato de ter se tornado um partido grande. Exatamente. O partido que elegeu a maior bancada na Câmara Federal. O partido cresceu, saiu de uma pequena, minúscula legenda do PSL para uma legenda de expressão nacional e teve o peso, o prestígio do presidente Jair Bolsonaro. Uma coisa está relacionada à outra. Agora, há uma crise aí sem precedentes, envolvendo o Bolsonaro e o PSL. Eu acho que é a primeira vez que alguém pensa em expulsar o presidente da República do partido, Valdo. Mas, Lídia, o assunto, inclusive, ocupou o tempo do presidente do partido no estado do Piauí. Luiz André, que conversou com você hoje. Joelson, essa crise nacional do PSL tem interferido no partido nos municípios. E aqui em Teresina também não é diferente. O presidente Luiz André esteve ontem em Brasília. Ele tentou ter uma agenda, uma reunião com o presidente nacional, Luciano Bivar. Mas, devido a essa crise com o presidente Jair Bolsonaro, essa agenda não foi possível. E Luiz André retornou à Teresina sem conseguir tratar com o presidente nacional do partido o assunto que interessa para o PSL aqui da capital, que é as eleições municipais de 2020. A direção nacional do PSL pede que o partido lance um candidato a prefeito aqui em Teresina. Mas os vereadores da sigla são contra essa possibilidade. E Luiz André foi até a Brasília tentar encontrar uma solução para essa questão, já que a base do PSL aqui faz parte do governo, da administração do prefeito Firmino Filho. Ele voltou sem resposta, mas com a esperança de que essa crise nacional possa ser solucionada. Vamos acompanhar. As turbulências já estão abaixando, a poeira está abaixando. Eu acredito que as coisas vão se resolver e o PSL continua unido. Eu acredito até que o próprio Bolsonaro, em algumas declarações dele, ele voltou atrás. Eu acho que é uma briga de marido e mulher. Mas vamos esperar as coisas acontecerem. Eu acho que o importante é a união do Bolsonaro, do nosso presidente, com o PSL. A candidatura própria é um projeto, é um compromisso da própria nacional para lançar candidato próprio nos municípios acima de 16 mil habitantes. E Teresina é diferente. Nós estamos aí já querendo fazer pesquisa a partir do final do mês para que nós possamos escolher em janeiro de 2020 o candidato que vai representar o PSL em Teresina. Com relação à crise nacional, o presidente Luiz André se mostra otimista com relação a uma possível solução para essa crise. Mas aqui em Teresina, Joelson, o que a gente tem acompanhado é que continua essa insatisfação dos vereadores do PSL. A vereadora Terezinha Medeiros já afirmou que vai manter a posição de que o partido continue na base aliada do prefeito Firmino Filho. O vereador Ricardo Bandeira disse que não vai abandonar o cargo à Secretaria da Economia Solidária só quando a legislação eleitoral obrigar que ele retorne à Câmara para poder concorrer à reeleição. E o que a gente ouve nos bastidores, Joelson e Alivaldo, é de que a possibilidade de que Luiz André deixe o partido. Ele não confirma essa informação, mas há nos bastidores informações de que ele já estaria negociando com o PSDB, que é o partido do prefeito Firmino Filho, e também com o Patriotas, que é um partido da base aliada do prefeito Firmino Filho. E em um desses dois partidos, Luiz André não teria aí dificuldades, já que ele ficaria do lado do candidato do prefeito, Joelson. Veja que não é só o presidente Bolsonaro que está pensando em sair do PSL não, viu? Exatamente. Olha, o estrago que vai provocar no PSL a saída de Bolsonaro, ou esse choque do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro com o PSL, esse choque vai causar um prejuízo enorme, enorme ao partido. Efeito cascata. Com certeza, Joelson. Ora, se você tem lá um partido que está meio que se desfazendo, e aqui, a pressão para que essas lideranças, como é o caso de Ricardo Bandeira, a vereadora Terezinha Medeiros e o próprio vereador Luiz André, eles não ficam perto da base do prefeito, vão se aproximar. Aí o vereador Luiz André, eu estou até a razão para ele, ele vai ficar sozinho no partido? Formar uma chapa para buscar no mínimo 15 mil votos para garantir a reeleição? Não tem como, né, Lídia? É uma questão até matemática, não é nem política, é até matemática. Então fica inviável o Luiz André, o vereador, buscar a reeleição do partido com essa situação. Por isso que você traz essa informação aí, muito oportuna até, dessa possibilidade de Luiz André até deixar mesmo o PSL, porque do jeito que a coisa está indo aí fica difícil, fica complicado. Está meio que descarrilhando esse trem.